E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, como eu falei aí no título, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como que faz a Thumb do Jordan X, beleza? Então se você quer aprender como que faz, assista até o final desse vídeo que eu te prometo que você não vai se arrepender Bom, pra gente começar a fazer essa Thumbnail, a gente vai precisar do aplicativo KineMaster, do aplicativo PSTouch e do PixArt, beleza? Então você instala ele aí pelo link da descrição e bora pro vídeo Pessoal, antes da gente começar a editar foto, eu queria dar algumas dicas pra vocês A primeira dica é você cair em um lugar bem bonito, no meu caso, ShipArt, nessa parte do hangar Eu acho uma parte muito bonita, eu acho que vai ficar muito top na minha Thumbnail A segunda dica é você tentar deixar o seu jogo no Ultra, mesmo que trave, mesmo que comece a alagar muito Tenta colocar no Ultra, ativar o alto FPS pra ficar uma qualidade melhor Aqui ó, você vai vir aqui bem no meio do aberto e vai fazer uns pulinhos de emulador Aqui ó, faz aqueles pulinhos de emulador Lembrando que você tem que estar gravando tudo isso Então é mais ou menos isso, você coloca pra gravar Cai aí em algum lugar do mapa, faz os pulinhos de emulador E vai lá pro KineMaster Entrando aqui no KineMaster, que no meu caso eu tô usando a nova versão 5.0 Se você quer aprender como que instala essa versão, vou tá deixando o link aí na descrição, beleza? Agora você clica aqui, novo projeto Coloca 16x9 e dá um ok E ó, e vai tá adicionando esse vídeo que a gente fez É bem fácil agora pessoal Tá vendo essa agulhinha vermelha com o temporizador em cima? Você vai colocar ela bem em cima da parte que você quer que seja thumbnail Já pra adiantar o meu serviço Eu vou tá dando um zoom aqui na minha clipada Pra não ficar aquelas bordas pretas na hora de editar a foto ó É bem simples, você vai tá pegando essa agulha E vai colocar bem na parte que você dá o pulinho de emulador Então vou escolher a parte aqui e já volto Aqui pessoal, achei a parte que eu quero que seja thumbnail Agora você vai tá fazendo o que? Você clica nesse quadrado aqui no canto esquerdo ó Em cima desse símbolo de voltar Clica aqui, capitular e salvar Que vai tá salvando aí na sua galeria Agora a gente vai tá entrando aqui no Pick Start Pra adicionar um efeito na nossa foto Deixar o Free Fire mais vivo, com uma cor melhor Então você clica nesse maisinho aqui E vai tá pegando a foto que a gente salvou lá no KineMaster Vai aparecer uma propaganda, você fecha ela Tá vendo aqui embaixo? É FX Você clica lá, FX efeitos Ó, vai aparecer todos esses efeitos Você vê aqui ó Cadê? Artístico E vai tá arrastando para o lado E vai pegar o efeito Fatal 1 Aqui ó, Fatal 1 Você clica nele ó, vai tá adicionando Agora você clica no símbolo de regulação E aumenta um pouquinho, beleza? Você pode tá deixando aqui no 82 mais ou menos Agora você dá um ok Clica aqui no símbolo de salvar Ó, vai tá salvando e a imagem vai lá pra sua galeria Entrando aí no PSTote Como eu falei no começo do vídeo É só baixar ele aí pelo link da descrição Ó, você clica nessa fotinha com mais Vem aqui, documento em branco Vai aparecer largura e altura A largura você deixa 1920 e altura 1080 Que é o tamanho da resolução de thumbnail do YouTube Agora você clica nessas duas fotinhas com mais Clica nesse maisinho aqui Camada de foto ó Biblioteca de fotos E vai tá procurando a pasta É, a pasta do aplicativo que a gente foi Que no caso é o Pixart É bem simples pessoal Você vai vindo aqui Pixart Não, não é esse Vai tá procurando a pasta chamada Pixart Aqui ó, Pixart Vai tá adicionando a foto que a gente fez Ó, como você pode ver É só dar um ok Que vai ficar do mesmo tamanho do fundo que a gente criou Ó, dessa forma pessoal Agora você vem aqui no retângulo E vai tá pegando a coroa mágica Agora você clica nesse retângulo com lápis aqui em cima E mostrar ponteiro E pessoal, a gente vai tá fazendo o que? A gente vai deixar o chão preto Que nem aquela thumbnail E que nem a thumbnail do vídeo É bem simples Você vem aqui no chão do seu Free Fire No meu caso eu tô em Pixart Então o chão já é meio escuro Ó, você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo Você vai ó, marcar todo o chão Eu acho que vocês estão entendendo Pra você que não sabe mexer nessa ferramenta Tá vendo essa bolinha com o mouse azul dentro? Você vai tá movendo ela E com a outra bolinha Que no caso é meio transparente Você vai tá clicando Então ó, você vai marcar todo o chão aqui ó Todo o chão Eu vou tá dando uma acelerada aqui no vídeo Senão vai dar uns 20, 30 minutos de vídeo Beleza? Então eu vou acelerar aí E vocês vai vendo como que faz Dessa forma O que você tem que fazer? Você vai fazer aqui ó O contorno de todo o chão E agora quando você terminar Você vai fazer o contorno aqui pelo fundo preto Beleza? Fundo cinza, perdão Vai ficar ó, todo pontilhado Dessa maneira aqui ó Dessa maneira Agora você clica no símbolo de regulação de cor E coloca preto e branco Vai ficar dessa forma Agora a gente vai tá fazendo a mesma coisa Só que com as construções aqui do jogo Eu vou tá fazendo com essa plataforma Que eu acho que vai ser mais fácil E como outra Eu vou também estar acelerando Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas vai mais ou menos dessa forma Você vai tá fazendo o contorno aí no chão Depois você deixa Coloca aquele efeito preto e branco Perdão E vai tá fazendo novamente Só que nas construções do jogo Então bora lá Aqui pessoal Na hora de contornar o personagem É bem simples É só você não contornar Beleza? Porque senão vai dar um efeito aqui Muito estranho E não vai ficar muito legal Então é só você pular o personagem Bora voltar lá o vídeo Aqui pessoal Dessa maneira Já terminei Agora você vem aqui no símbolo de regulação de cor E coloca preto e branco Provavelmente o seu personagem Vai ficar meio escuro Dessa maneira Você tem que fazer o que? Você vem aqui no modo E vai tá colocando o modo menos Aqui clica no símbolo de voltar Que vai tá voltando E vai ficar só o pontilhado Deixa o modo no menos ó E vai tá fazendo um retângulo Dessa maneira ó Pra estar tirando O que a gente colocou lá no pontilhado Beleza? Pra tá meio que separando as duas partes Agora clica no símbolo de regulação de cor Preto e branco Que vai tá ó Tirando aquele escuro do nosso personagem Agora você volta aqui para a coroa mágica Volta para a coroa mágica E vai tá É... Vai estar fazendo o pontilhado ó Onde vai estar com a cor normal do Free Fire Então ó Como vocês podem ver Ficou algumas partes que ainda estão claras Então você fecha aqui o quadrado Clica no símbolo de regulação de cor Preto e branco Agora como vocês podem ver Aqui no meio do braço do personagem Também ficou Então você faz a mesma coisa É mais ou menos isso pessoal Ó É só fazer dessa maneira Deixar tudo preto ó Faz aqui o braço do personagem Depois você fecha aqui ó Você fecha o retângulo Clica no símbolo de regulação de cor Preto e branco Faz aqui no meio do braço do personagem Também E vai ter mais ou menos esse resultado ó Opa pera aí Cliquei no errado Preto e branco Vai ter mais ou menos esse resultado pessoal Ficou uma thumb muito top Agora você clica ali no retângulo com lápis E ocultar ponteiro Agora clica no símbolo de concluído Salvar Você vai estar clicando agora Nesse retângulo com uma setinha Salvar na galeria Seleciona o projeto Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E se você faz essa thumbnail Me marca lá no instagram Beleza Pra eu dar uma nota pra você Então é isso rapaziada Fique com Deus E até o próximo vídeo hein